Bom, agora você imagina se eu estivesse pegando e colocando o fio inteiro nas costas da célula. Já não tinha mais fio, né? Então aqui já tem uma boa parte já feita. E vou continuar aqui colocando os fios nas outras células. Estou parando o vídeo porque senão vai ficar muito longo. Aí não tem muito espaço, né? Nem isso porque fica meio cansativo. Aqui eu tenho o estânio, né? O estânio, a pasta de sóluta. Você só faz... Passar um pouco a ponta da... Onde vai pegar o ferro. E... Coloca aqui na célula, né? E vai soldando. Puxando lentamente assim pro lado. Que não há necessidade nem de colocar solda. O fio já é estanhado. Pronto, solta. Só passar a ponta do fio na pasta de solda. E pronto. Tá soldado aí. E pronto. E aí E aí E aí